Galera eu sou o Duarte e vamos lá conquistar o troféu o senhor dos plantéis, para conquistar esse troféu nós precisamos concluir 20 montagens de elenco aqui no Asquad, então é o seguinte galera eu vou apertar X, aqui nessa tela eu vou apertar o botão R1 até chegar na aba Upgrades, aí quando eu chegar nessa aba eu vou colocar para a direita o meu controle pad, que é o controle cruz, até eu chegar na aba Upgrade Bronze, aqui a gente também tem Upgrade de prata e de ouro, mas a conquista do troféu a gente vai fazendo Upgrade de bronze, aqui a gente consegue repetir o processo 18 vezes, a gente só precisa fazer 18 porque já tem dois troféus que a gente tem que fazer a montagem de elenco, então já dá conta também para esse troféu aqui o senhor dos plantéis, e aqui a gente vai fazendo bronze porque a gente encontra jogadores aí de 200 coins, 150 coins, então é só seguir o passo a passo do vídeo, aí eu vou apertar X aqui, aí eu vou iniciar, aqui no goleiro eu aperto o quadrado, aí na sequência eu aperto o triângulo e depois R1, aí eu vou até o jogador que tem a categoria bronze, aí vou escolher um goleiro aí depois galera eu vou apertar o botão L2, aí já vai mudar de posição, eu aperto o triângulo, aí depois aperto o R1 aí eu procuro o jogador de bronze da posição que eu quero, aí novamente o L2, aperto o triângulo aí eu vou colocar o zagueiro que eu quero aí eu vou apertar X, aí eu vou apertar o L2 de novo, só que eu não preciso apertar triângulo, já estou na categoria de bronze que é o zagueiro agora sim eu aperto o L2, aperto o triângulo, aí vou colocar o jogador referente a posição e esse é o passo a passo que a gente vai fazer, é bem simples, bem fácil para conquistar o troféu aí eu apertei de novo o botão L2, apertei triângulo, aperto R1 aí eu vou apertando até aparecer a categoria de bronze, aí vou apertando até aparecer a categoria de bronze aí apertei X, apertei novamente o L2, aperto o triângulo, aí aperto R1 aí eu coloco o jogador na posição, aperto novamente o botão L2, aperto o triângulo aí o R1 a gente aperta para procurar o jogador, a gente coloca na posição e a gente vai repetindo esse passo a passo então apertei o L2, aperto o triângulo, aí aperto o R1, procuro o jogador de bronze aí coloco ele na posição e repito novamente o passo a passo, apertei o botão L2, apertei triângulo o R1 para a gente mudar de aba, aí eu coloco o atacante aí aperto o botão L2, não preciso apertar o triângulo, porque eu já estou na aba de atacante então é só colocar o atacante aí depois é só apertar a bolinha aí eu saio, e agora é só submeter e galera, é o seguinte, aqui no bronze, a gente precisa ter jogadores de bronze a gente precisa ter um Chimitri de 40 e 11 jogadores, então a gente vai repetir esse passo a passo 20 vezes para conquistar o troféu, lembrando que a gente só precisa 18 porque já tem dois troféus que a gente conquista do Asperger que faz parte da conquista desse troféu então é só apertar a Options agora eu vou submeter aí eu coloco o Yes bom, a gente fez o procedimento com sucesso então a gente só precisa repetir 20 vezes para a gente conquistar o troféu então o procedimento é bem fácil você pode fazer também na categoria de prata, de ouro aí depende de você é a sua escolha no meu caso galera, para conquistar o troféu agora eu vou fazer na categoria de prata porque os meus jogadores de bronze algumas posições já haviam acabado aqueles jogadores, então eu tive que fazer na categoria de prata mas é a mesma coisa a diferença é que em vez de usar jogador de bronze eu uso prata e se você prestar atenção a gente precisa do jogador de prata é um ximitri de 40 e 11 jogadores então o procedimento é praticamente igual então eu vou apertar a quadrada aqui no goleiro aí eu aperto o triângulo eu apertei o R1, vou ali no goleiro aperto o X aí novamente eu vou repetir o passo a passo que eu havia falado eu aperto o botão L2 aí eu aperto o triângulo aí eu vou até o jogador que eu quero aperto o X e confirmo então eu dei uma resumida porque o passo a passo que eu havia ensinado anteriormente é o que a gente vai fazer 20 vezes para conquistar o troféu então é um procedimento bem básico para a gente conquistar o troféu sem dor de cabeça e de uma forma tranquila e galera, essa é mais uma dica que fica do Duarteira Play eu agradeço a todos desde já fiquem com Deus podem contar comigo e é nóis sempre tchau